Vai lá no TikTok, o que você vai desafiar aqui, meu parceiro? Faziada, eu vou desafiar esse Ivo. Qual? Quem que ele vai desafiar? O meu mano, que vai colar pra cá agora! Ivo! Lembrando, o Ivo veio direto do sorteio, hoje teve vaga garantida por causa do ranking. Tá ligado, cara. E aí, família, não, porque a gente só vem com o mano abaixo, certo? Ajuda a nós no bagulhete. E aí, para o papai que começa, a gente morre aqui. Deixa a voz aqui, por favor. Você daqui, ó, você tá vendo? Não, tu me entende. Acredite. Aí, é o Ivo que começa, certo? Vamos para a gente, dois, se tiver que ir. Dois, 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 cinco na voz, cinco na vez. Já vai só a mão pra cima, só na Leste. Agora vai começar a batalha, hein? Vem pra uma batalha da Leste. Agora vai começar o banho do Caralho, caralho. Tira, tira, tira. Toma, 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 Toma 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 Tom Agora na válvula será filho e se deita Hoje acabei com essa vida Eu sou peticida, cê é só inseto na colheita E eu te bato, isso é fato Não adianta, é a parada Eu sei que agora você não vai ganhar nada Porque de aprendizado você só vai ter uma porrada Eu não tô fazendo a improvisação Fala de colheita, então eu ganho um milhão É por isso, mano, eu represento a favela Então eu tomo o fazendeiro, então não tenho medo dela Por isso que eu tô plantando e colhendo Com as minhas de mil eu já tô desenvolvendo É por isso, né, mano, sabe se fudeu Joga peticida pra matar a praga que sou eu Mas cê sabe que cê pede a mesma fita Quanto é meu orgulho na sua colheita feliz Eu sou sua colheita maldita Isso que você não entende na batalha Cê sabe, mano, que agora eu acredito Cê não entende, mano, que você pode ser uma praga que está inseto como uma praga do Egito Fala pra praga do Egito Por isso, né, mano, sabe que agora é fita-fito O teu hip-hop não é verdadeiro Cê é praga do Egito ou eu sou sangue de cordeiro Eu vou me vencer para proteger Até porque, mano, você se fode Quem me protege não descansa e nem dorme Posso até estar no Egito Mas eu vou rimar no beat No Egito você veio na expertise Aqui eu posso ter o beat E se você não entende na batalha Por isso a ideia aqui é clara Hoje na batalha não chove, garfaneoso A pena vai chover rima aqui na sua cara Então, mano, Davi É por isso, mano, que eu já tô evoluindo Que a gente toma nove tiros e fica ao vivo Então me elege se prepara com todo o décimo, Davi E tá, é por isso, mano, você sabe que eu já quero ver todo o seu universo Eu sou controverso E te amassei com a metade dos meus versos É porque agora ainda tô vivo E eu tô aqui comprimindo o meu espaço E graças ao hip-hop, mano, um tiro não me afeta Eu já posso dizer que eu tenho um peito de aço Isso que você não entende Cê sabe que Viva, agora, massa, cê dá uma fita Você não entende que isso é acabado Se você não subter aço, eu sou uma pitonita É que pitonita, mas sabe que eu te bato Irmã agora, cê vai se fuder Acho que eu tô rima agora Você se precipita, você perde o leque junto Tá careca de saber Então, tô perdendo a fusão E a mente é que não vibra Porque cê nunca rima com o coração Cê é feito de aço, eu tenho a mente de fibra Esse que foi o primeiro rato, Jack, troca Rasteiro Vale do que gostou das imagens de Ivo Diferentemente, diferentemente, barulho pras imagens de KPB KB, 1 a 0, cego, troca Quem terminou, comece tudo que foi Pô, tanto jovem! Falta coxa! Falta coxa! Saf! Vem! Fera mulher camisa com o olho tampado na meia Citarê, homo pega, com drag! Fera! Fala, sicara se pere! Fela sicara na feta! Fera mulher camisa com o olho tampado na meia Citarê, homo pega, com drag! Fela sicara na feta! Fela sicara na feta! Mato o Ivo, fazendo a improvisação Chego nessa guima agora fazendo nessa função Você é o Ivo na batalha, fica leve que nem pluma É o Ivo, hoje eu te queimo igual a erva que nós fuma Eu já mato, esse mano nunca arrima Por isso agora não é cabra da peste Faço vergonha aqui na batalha da leste É por isso que eu já mato na ideia, partindo que nem a pangeia Mato esse cara e cê fica de cara e não joga o seu carinho pra essa plateia O meu negócio não aceita, sinceramente você me respeita Você fala que você bota fogo, meu mano, mas você só palha seca Ih, você não entende, oh, ei, rima rama criativa Você fala até da Eva, oh, pra nave se ativa Você não rima nada, mano, porque o teu cristalim tá morto Sinceramente agora cê sabe que você bateu de frente, tá escroto, ah Sabe que eu mato na batalha, mano, sabe que rima não tem criativa Eu provo que você tá morto, sua rima não tem criativa Sou igual uma folha de outono, porque eu não sou bobo Até porque a palha seca é mais fácil de pegar fogo Então, pê, ah, ah, pega visão, sabe que eu faço sessão Cabo contigo ainda, arranco seu coração Mas você que é a folha, por isso agora você tá enganado Porque eu fiz pega fogo, então hoje você sai carbonizado E se você não entende que eu te mato, mano, na batalha, mano, agora eu boto Você não entende que eu tô botando fogo, mano, nem preciso botar o óleo Hoje eu te mato, cê é muito fraco É por isso que você quer ibope, queima meu corpo Pega minha cinza e joga ela onde tem hip-hop É por isso que eu te mato, sabe que agora eu não tô de viagem Não sou cachorro, eu jogo poesia, pra não que você tenha uma boa passagem Porque você é oficial, mas agora é arte Aqui que tem hip-hop, que eu fumo sua filha, igual fizeram kubak E com você não entende, na batalha, mano, já tira até sal Você não entende, você não fez free, porque free pra ti é só cigarro Barulho, quem gostou das imas de KPD Diferentemente, barulho para as imas de Ivo Barulho para as imas de Ivo Barulho para as imas de Ivo Barulho para o Ivo, aí representou também Barulho para as imas de Ivo Barulho para as imas de Ivo Barulho para as imas de Ivo